O presidente venezuelano Nicolás Maduro informou nesta sexta-feira que duas pessoas contagiadas com a variante brasileira do coronavírus morreram na Venezuela, dois dias após a confirmação da chegada da mutação ao país. Maduro afirmou que as vítimas tinham 40 e 50 anos, durante um ato em homenagem aos oito anos da morte do ex-presidente Hugo Chávez, que governou o país entre 1999 e 2013. Maduro comentou que as autoridades estão fazendo um esforço tremendo e sério para isolar a variante dos três estados onde foi identificada, Distrito Capital, Miranda e Bolívar. O presidente declarou que decidiu limitar as reuniões e mobilizações públicas, enquanto o país lida com a situação de alarme por causa da variante brasileira. A Venezuela adotou um sistema para conter o vírus, que consiste em uma semana de confinamento seguido de mais sete dias, nos quais são permitidas as atividades de vários setores da economia. Maduro também anunciou que, a partir de segunda-feira, as autoridades sanitárias começam a aplicar as primeiras das 500 mil doses da vacina da farmacêutica chinesa Sinopharm. Maduro finalizou afirmando que calculou o mês de abril como o mês da expansão da vacinação e disse que espera que consiga, pois existem problemas na produção de vacinas no mundo, já que as doses estão sendo acumuladas por apenas 10 países que possuem 90% das vacinas. Então, a prevenção é fundamental.